e aí pessoal beleza beleza começando aqui mais uma gravação um pouco rouco ok tomar aceticina teina acetil teina ok aquilo ali me derrubou bicho me derrubou deveria ter tomado depois do do ao deitar né aquilo ali me derrubou aí eu to meio sem fazer vídeo tô tossindo demais ok e cara minha garganta tá em carne viva é assim que a gente fala ok tem que terminar o san suí tô só resolvendo esses probleminhas operacionais né que já tá as peças aqui e o vídeo de hoje eu queria compartilhar pra vocês que muitos técnicos não gostam de compartilhar o seu próprio fornecedor não estou ganhando nada com a compel tá até o a compel se quiser patrocinar o meu canal eu aceito tá aqui tá vendo meu nome direitinho meu sobrenome vamos dar uma olhada aqui me mandam o book ok vamos dar uma olhada aqui são poucas gente pra vocês verem que meu fornecedor não é fundo de quintal vamos dar uma olhada aqui suporte universal 1110 a mas é a metade do preço claro é a metade do preço pra você poder ganhar também olha a antena digital 30 reais anteninha 4 e 20 olha essa anteninha 16 reais e capta em 360 olha o receptor digital 65 reais aí a gente encontra aí no mercado por 90 ok claro tem que motivar os impostos também e passar para o cliente o cliente tem que pagar o imposto e tudo que encareça mas é o próprio imposto olha o gaveteiro tá vendo uma coisa legal as agulhas pessoal vende aí quase 80 pila 80, 100 reais sai aqui por 22, 18 o Axis é um pouquinho mais caro 68 mas é tudo da leção ok aqui é a g80 22 reais é isso pessoal eu preciso sinceramente ter um fornecedor desse tipo power porque eu sou lutinha de toca disco né preciso recuperar recuperar as caixinhas são tem umas coisas caras tem outras coisas barato as coisas que está dentro do preço não entende frente para twitter 150 reparo algumas coisas preço igual ao mercado livre as lâmpadas 11,390 a lâmpada de moto 11,20 as antenas as antenas estão em alta isso agora 26,90 com o cabo botar a antena aí na tua casa eu já vi gente vender isso aqui por 60 reais caro livre então pessoal eu tenho um mercado forte forte geralmente eu não ganho nem isso em cima do meu cliente pelo menos eu boto a peça tem que acrescentar os os impostos que a gente é obrigado a acrescentar mas ainda fica um bom preço comparado ao mercado livre só com uma diferença eu tenho garantia do fornecedor do mercado livre não tem entendeu só chave de sec 7 reais de sec 4 para 1 8 reais é para você pegar 4 parabólicas e você coloca numa saída e quem chaveia essas 4 parabólicas é o teu receptor que pode ser um Asia América entende um AnaDigi vai fazer a chave a ação em busca cega né os controles e como que vamos por isso que eu comprar por exemplo cabo hdmi é 8 reais ok tem algumas coisas interessantes as vezes a pessoa não conhece o produto compra no mercado livre achando que está pagando mais caro que está não é bem assim ok olha as chaves eu vi um cara no mercado livre vendendo a chave do PM 5000 do PA ok do PA ok do PAzinho cara eu te falo 75 reais eu acho muita sacanagem você claro você tem que pedir um tem que fazer um serviço com torneiro mas você pega uma chave dessa liga desliga entende e e e é um real né aí você adapta mas geralmente essas essas chaves aí é 10 amper 15 amper não é fraca não mas o leigo acaba achando que está fazendo uma uma boa coisa e acaba comprando entende eu não compro eu não especulo entende porra pagar 75 reais assim aí não dá nem para pagar multi obra entende aí olha a chave o meu meu querido amigo rodrigo ele estava pedindo chave de microondas mas ele não queria esperar ok mas aqui ele tem aqui 5 reais 8,90 extensões olha as fontes pote chaveado inversores porta fusível alicates lubrificante tem fluxo aqui deixa eu ver quanto é o fluxo líquido tá caro a pasta eu paguei 19 no outro fornecedor mas aqui já está 21,90 não sei se aumentou aqui essa cola aqui 9,90 muito boa vem mais quantidade em dobro e é mais barato que a araldite ok uma boa cola recomendo trava trava aqui 7 reais trava química pô cara muito bom é que consulte o nosso preço eles não dão preço porque isso daqui geralmente está ligado diretamente ao dólar por isso que eles não não botam preço mas outros que não tem muita variação com dólar está aqui vamos ver os de multímetros 11,24 ok 22,26 26 lembrando que a compel é só para CNPJ tá não adianta você ir lá como pessoa física me dá me vende que não vai não vai não vai conseguir comprar entende? porque tudo tem um mínimo de compra entende? um mínimo de compra não adianta é é comprar igual uma loja de varejo olha o termômetro digital é tá caro tem coisas que estão treinando a laser tem algumas coisas que estão barato por exemplo essa daqui tá barato que é um multímetro de de testar ok portátil 200 reais entendeu? o termômetro tá dentro do preço que o pessoal anda vendendo tem algumas coisas barato e algumas coisas caras entende? mas eu quero mostrar pra vocês que muitas das vezes eu compro por aqui ok? olha os potenciômetros 30 milímetros cursou 350 aqui entende? muito mais barato que você encontrar no mercado livre tem as vezes uma especulação danada olha só os ferro de solda os seguradores aposta pra soldar 20 barras salva de chip ok? liga que se mistura com com a solda pra enfraquecer ela muito bom gente muito bom muito bom recomendo a todos ok? aqui aqui as vezes aparece também esses carregadores isso daqui não presta nada mas tem eles tem eles vendem entende? não presta por causa do valor né? já serviu 4 reais a fontezinha de 2 amperes eu não sou nem maluco né? tem pra pra um público com todos os gostos né? vamos ver aqui isso o pessoal me pergunta vamos ver o circuito integrado cara olha só quanto sai o preço pra mim deixa eu ver aqui é por isso que quando deixa eu ó 52,00 4 reais e 21 centavos vamos dar uma olhada aqui no MJ todo mundo ama tem um MJ 15.003 por 2 ok? e o Motorola ok? que é 11.72 e o O1 Motorola também 12.91 então bicho tem os dois preços aqui tem os originais e os cópia ok? então o técnico sabe o que é bom e o que é ruim aqui são os capacitores capacitores por exemplo outros vendem o 10.000 por 63 tá vendo? 5.000 por 70 5.50 mas aí você tem que pegar 5.50 né? bora PM 5.000 leva 8 deles então 8 então é esse valor cara aí comprar no mercado livre você não trabalha cara por isso que é a diferença comprar no mercado informal e se formalizar e comprar no mercado formal olha o treino coisa difícil de ser encontrada 48 centavos gente não estou ganhando nada com a Compel tá? mas eu estou fazendo assim eu estou compartilhando o que é aonde eu compro ok? eles tem telefone né? tem skype né? e aí vocês podem fazer um contato com eles eles tem até uma nota aqui detalhe impostos inclusos e certo substituição UST né? quando houver dependendo da legislação vingente todos os itens comercializados tem uma garantia que é o RMA né? 180 dias a partir da compra sem conduta os produtos devem estar em perfeito estado de conservação conter manual embalagem original nós aceitamos item sem lacre né? obrigado o envio do lado informado o problema apresentado e o motivo da devolução então produto não disponível em estoque para troca imediata será com crédito financeiro no próximo pedido do cliente então tá aqui né? eu acho trabalhar com eles mas é para quem tem cnpj ok meus amigos? essas são as impressões aonde eu compro no meu fornecedor ok? ag eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado